Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol E quando eu me telefonei Desliguei Foi engano Seu nome não sei Esqueci no piano As bobagens de amor Que eu iria dizer Não Ligia Ligia Eu nunca quis tê-la ao meu lado Num fim de semana Um choque gelado Um copacabana Andar pela praia Até o Leblon E quando eu me apaixonei E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão O seu nome rasguei Fiz um samba Fiz um samba canção Tais mentiras de amor Que aprendi Com você Ligia 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 E quando eu me apaixonei E quando eu me apaixonei E quando eu me apaixonei E quando você me envolver Nos seus braços serenos Eu vou me rende Mas seus olhos por eles Me metem mais medo Que um raio de sol Ligia 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 E quando eu me apaixonei Ligia Vol거나 Legenda Adriana Zanotto